Olá, meu nome é Gabriele e a minha orientadora é a professora Cassandra Ponço de Leão. O título do nosso trabalho é Protocolo de Revisões Sistemáticas na Saúde da Criança no Próspero, o que está em andamento. Na área da saúde, o profissional de enfermagem deve estar em constante capacitação e atualização de seus conhecimentos. Para isso, no contexto científico, uma das metodologias que contribuem com a prática baseada em evidência é a revisão sistemática. Os pesquisadores mais experientes registram os protocolos de revisões sistemáticas em plataformas online. Os protocolos registrados na Cochrane são automaticamente registrados no Próspero. O objetivo desse trabalho é analisar as revisões sistemáticas em andamento registradas no Próspero envolvendo a assistência de enfermagem e saúde da criança. Trata-se de um estudo observacional descritivo transversal com análise mista dos dados. A coleta dos protocolos foi feita no Próspero a partir dos descritores controlados MESH, que são citados aqui. Utilizou-se os filtros Review-On-Going, Shield Health e Nursing. Esses termos foram combinados entre si por meio dos operadores booleando o end-io. A partir da exclusão das duplicadas e por meio dos critérios de inclusão, foram selecionados 359 protocolos. Os dados desses protocolos foram organizados em uma planilha no Excel e para o processamento e análise dos dados utilizou-se o software IramuTech. Foi coletada a pergunta de pesquisa de cada protocolo e esse conteúdo foi colocado em um texto único sem formatação para ser inserido no IramuTech. Além disso, também foi realizada a análise numérica dos dados, idioma, países, base de dados e desenho de estudo. Por meio do IramuTech foi analisada a classificação hierárquica descendente e nuvem de palavras desse corpus. Observou-se que a maioria dos protocolos usou o inglês como o idioma. Os países que mais estão produzindo são China, Brasil, Turquia e Inglaterra. As bases de dados mais frequentes são PubMed, SinaHow, Enbase e Cochrane e Web of Science. E a maioria dos estudos são ensaios controlados randomizados. A partir dos resultados obtidos através da classificação hierárquica descendente e nuvem de palavras, foram identificados os termos mais frequentes, sendo children, care, parents, adolescent, infant experience, exclusive breastfeeding, e entre outros. E por meio disso, evidencia-se que a procura por pesquisas na área da saúde da criança tem aumentado cada vez mais. Isso devido ao aumento de doenças crônicas na infância, das complicações relacionadas a doenças neonatais e a prematuridade. Além disso, outros fatores são os crescentes casos de obesidade na infância, que provocam o aumento do risco de casos de diabetes mérito tipo 2 e doenças cardiovasculares precoces. Portanto, destacamos a importância da produção de revisões sistemáticas que abordem a saúde da criança em todos os níveis de idade e em todas as esferas da saúde, tanto para os profissionais de enfermagem quanto para os pacientes e familiares. As palavras-chave utilizadas nesse estudo foi o Shield Health, Systematic Review e Nursing Care. A Amanda Fonseca foi uma das nossas colaboradoras.